Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio. Seis horas e quinze minutos, a repórter Mayra de Djaimo está conosco para falar sobre a cidade de São Paulo. E aí, Mayra, tudo bem? Qual é a notícia de hoje? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia. Olha, a concessionária Alegra Pacaembu informou para a gente ontem à noite que vai apresentar todas as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo. O TCM pediu, nesse fim de semana, um cronograma atualizado das obras no estádio. Essa solicitação foi feita, então, à Alegra, que é a concessionária responsável, e também à Prefeitura da capital. Foram solicitadas explicações sobre o andamento da reforma. Uma mesa técnica foi convocada para a próxima quinta-feira para que as informações pedidas sejam passadas. Lembrando que essa medida acontece depois do cancelamento do show do Roberto Carlos, previsto para a última sexta-feira. Na ocasião, seria inaugurado o Mercado Livre Arena Pacaembu, espaço de show que fica no subsolo do estádio, mas o Corpo de Bombeiros e órgãos da Prefeitura constataram alguns problemas de segurança e vetaram a realização do evento. A Prefeitura até chegou a ameaçar interditar o local, mas, segundo o prefeito Ricardo Nunes, essa medida foi descartada depois que a empresa anunciou o cancelamento. A gente proibiu, eu estava determinando lá a interdição, porque mesmo a gente fazendo a proibição, a empresa organizadora soltou um comunicado de que faria de qualquer jeito, e aí, em São Paulo, ninguém vai fazer, ninguém vai querer peitar a decisão da Prefeitura. Eu mandei que eles fossem para lá com o bloco para poder lacrar, mas, ao chegar lá, eles mudaram de ideia e fizeram uma nota dizendo que eles estavam cancelando o evento, então, portanto, não foi necessário fazer aquela intervenção. Sobre isso, a concessionária informou à Rádio Bandeirantes que o show do cantor Roberto Carlos teria sido realizado com conforto e segurança, e, conforme informado ao Ministério Público de São Paulo e à Prefeitura, os apontamentos do Corpo de Bombeiros foram solucionados horas antes do horário programado para a abertura dos portões. Eles disseram que, como o Mercado Pago Hall está localizado numa edificação em obras, é natural que alguns ajustes fossem feitos apenas após a paralisação dos serviços, que ocorreu ao meio-dia. E agora a gente aguarda a posição também da Prefeitura em relação a esse pedido do TCM, Pedro e Silvânia.